Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje, gente, eu vou falar três séries que eu tô amando assistir Outras eu já até encerrei, né? Quer dizer, encerrar não, porque ainda vai ter outra série, né? Mas antes de começar esse vídeo, né? Mesmo deixe seu like, é muito importante Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ainda E me segue no Instagram que eu tô em tempo real fazendo várias histórias Eu falo, quer saber minha vida? Vai no Instagram, então roda a vinheta e bora lá pro vídeo É, gente, não reparem no barulho aí de fora não, porque hoje tá braga Hoje é sábio, é barulheira, é funk, é pancadão, é cachorro latino Uh! Tô tentando ficar menos estressada, entendeu? Mas hoje eu vou falar das séries que eu tô amando assistir Que eu espero muito que vocês já tenham assistido, né? Que eu não esteja dando dica pra vocês, porque essas séries são maravilhosas, gente Se você não viu essas séries ainda, você não está vivendo essa vida direito Eu já começo por aí A primeira série que eu amo assistir, que tá indo pra 17ª temporada, né? Eu preciso dizer qual é? Eu preciso, será? É Grey's Anatomy, gente, essa série é maravilhosa Ela foi lançada em 2005, gente Ela é formada por jovens cirurgiões que vão fazer residência no Grey's Anatomy Gente, essa série é babadeira Tem muito drama, tem muito romance, tem muita morte, digamos assim Porque realmente é uma série de medicina, né? De médico, essas coisas Então tem que ter, tem morte de pessoas que a gente não quer que morra, infelizmente A série é assim, né? Parece que é assim É tanto tempo de série que eu acho que os personagens ficam meio que enjoados de fazer a série, né? Ou quer fazer outra coisa Que já inventa morte, já morre Ou se não viaja pra bem longe Já tô até contando a série, né, gente? Eu tenho esse problema, cuidado comigo, tá? Porque eu solto tudo Então, ó, eu já encerrei a série uma vez Parei na 15ª Aí eu botei tudo de novo Aí foi quando agora lançou a 16ª, né? Na Netflix E eu vi tudo de novo Pra poder assistir a 16ª E agora eu já tô no final da 16ª Tá faltando só um episódio pra acabar a 16ª Eu sou viciada mesmo, tá bom? Vamos pra segunda série Uma das melhores também, né, mesmo? Que é Lucifer Gente, esse Lucifer Eu acho que até os crentes estão vendo Porque, gente, ô, sériezinha maravilhosa, gente Porque é uma série do senhorzinho, né? Lá do inferninho, lá de baixo, né? Que ficou infeliz Estava entediado lá com o lugarzinho E foi tirar a série de onde? Em Los Angeles, querido Na cidade dos Angeles, meu amor Então ele apronta muito Ele é muito engraçado Ele é muito tranquilo Então, tipo assim A série, tipo, é levada por ele Nossa Essa série também é muito barra Depois ele ajuda o policial Chloe A investigar a morte, etc Gente, essa série também é muito boa Eu super indico pra vocês Vamos pra terceira série E última Que eu assisto, não é mesmo? Eu sou muito chata pra série Já vou falando logo Mas eu quero muitas dicas de vocês Essas séries não vão poder assistir Bota aí embaixo nos comentários Depois eu vou procurar aí no Netflix Ou no Prime Video E etc, não é mesmo? A terceira e não menos importante É a melhor, se publicar, né? Porque foi a primeira série que eu vi, né? Mesmo Foi sobrenatural Gente, super natural Essa série é maravilhosa, gente Eu amo coisas assim Meio que fictícia Ou algo assim Meio que relacionado Ai, gente É muita coisa Pra quem não sabe O Sam e Jim Eles são caçadores Depois viram legados Mas enfim Caçam fantasma Lobos, homens Enfim, gente Tudo o que há Ai depois aparece anjos Demônios na série E essa série tem décima Quinta temporada, né? Mesmo Essa é a última Infelizmente Estão terminando Eu não sei se já gravaram aí O restinho da última Porque parou por causa da pandemia E olha Tem o Castiel O Anjo Gente, essa série É uma das maravilhosas também Eu sou, tipo Mega viciada nessa série Eu sou do tipo Que eu também repito Muitas vezes Se acabar agora Eu vou e repito de novo Se eu sinto saudade Então é isso Se vocês tiveram muito Se tem gostado do vídeo Apesar que conheceu um pouquinho Do meu lado Do meu gosto aqui também Se você ainda não viu Uma dessas séries Corre pra ver Que eu sei que vocês vão amar Tá bom? Um beijo enorme pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau